E começamos o editorial de hoje falando sobre a cidade de São Bernardo do Campo. Hoje começa o festival gastronômico da cidade e será lá no pavilhão Vera Cruz. Mas para você ficar aí de casa sabendo todas as informações, vamos falar ao vivo com o nosso repórter Vinícius Pazzini, que traz todos os detalhes sobre este evento. Boa tarde, Vinícius. Como vai? Por onde você anda? Boa tarde, Gil. Boa tarde a todos que acompanham o J mais ABC. Olha só, Gil. Hoje, a partir das 5 horas da tarde, começa o festival gastronômico na cidade de São Bernardo do Campo. O festival conta com hoje, amanhã e sábado, com diversas atrações na cidade de São Bernardo. E a entrada é um alimento não perecível. Você chega, coloca o alimento não perecível na caixa e esse alimento será destinado ao Banco de Alimentos da cidade de São Bernardo do Campo. Eu preparei uma reportagem completa explicando tudo o que vai ter no evento hoje e esse final de semana, prorrogando até domingo. Vamos conferir agora a reportagem, Gil. O emblemático Pavilhão Veracruz será palco no mês de aniversário de São Bernardo do Campo do Festival Gastronômico. O evento terá como destaque o canole, morangos, hambúrguer, bacon, brigadeiros, doces e mais de 70 rótulos de cerveja artesanal. O festival ocorre desde hoje, sexta-feira, das 5 da tarde até a meia-noite. Já amanhã, no sábado, vai das 11 horas da manhã até as 11 horas da noite. E no domingo, das 10 horas da manhã até as 7 horas da noite. A entrada é gratuita com a arrecadação de alimentos não perecíveis para o Banco de Alimentos. O estacionamento é pago no local. O festival também contará com artesanatos e pequenos empreendedores que farão uma feira de variedades, com diversos itens disponíveis, como semijóias, acessórios e diversos itens de modas, decoração para casa, cosméticos, além de brinquedos e artigos infantis. Hoje, no dia 30, haverá shows de pop e rock, da melhor qualidade para agitar o evento. A ideologia com Cazuza Cover se apresentará hoje, a partir das 9 horas da noite. Também haverá uma área exclusiva para as crianças, com diversos brinquedos e atrações. Uma tenda mística será disponível para comercialização de produtos voltados à saúde e bem-estar. O Festival Gastronômico conta com o apoio da Prefeitura de São Bernardo do Campo e é realizado pela Espaço As Meninas e Feiras e Eventos. Tá bom, muito obrigado, viu, Vinícius, por todas as suas informações.